Você é bandido, hein, gordinho? É, Rafa, o bagulho tá louco aí agora, hein? Só que quem tem medo de cagar não for, hein? Eu aposto mais 50, pra você que eu mate essa bola sem tabela. Demorou, então. É nóis. Tá aqui, ó, meu 50. Mas tem que ser mais curvinha, hein? Sem tabela, sem tabela, sem tabela. Não, pera aí, eu vou postar 50 também. Ô, agora ficou bom, hein? Aí sim, eu quero ver o bicho soltar agora. Bolão do caralho, isso aí que é bolão. Tá vendo aí, galera, como é que se mata a bola? É desse jeito.